Opa, fala aí tio Chico, beleza? Oi Arnelis, beleza? Meu nome é Gabriel, tenho 20 anos, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, trabalho em Mauá. Tô aí pensando em adquirir meu primeiro veículo, né, aos 21 anos. Optei pela moto, por uma questão de economia, né. O intuito de eu pegar a moto é só realmente pra me deslocar de casa até o trabalho. E eu queria aí uma indicação sua, né, a respeito da primeira moto. As motos que eu tô olhando, no caso, seriam a Meteor 350, a Classic 350, né, ambas da Royal Enfield. Também tô de olho na DR-160 da Hauju. Tô de olho na Chopper Road 150 e na outra custom da Hauju, que agora me fugiu o nome. É a custom de 150 cilindradas. Mas acho que você ou o pessoal do chat vai saber qual que eu tô falando. Então, tô entre essas opções. Sou iniciante no mundo do motociclismo, sim. E vou pegar a rodovia, sim, porque não tem jeito. Onde eu moro em São Bernardo do Campo, pra ter acesso ao centro da cidade, tem que pegar a rodovia, não tem jeito. Entendo. Eu vi o seu vídeo, onde você disse que se você é iniciante no motociclismo e pega a rodovia, você morre, mas, bom, fazer o quê? Eu entendo que existem essas opções. Morrer eu vou morrer feliz, né? Não, morrer feliz não. Morrer no triste. Tem gente que vai fazer... O que eu gosto. Vai sentir sua falta. E... Bom, eu acho que é isso, né? Um abraço pra você e pro pessoal da live. Morra triste não, nem morra. E observação, ó, tio Chico. A ideia aqui é salvar a vida, viu, filho? Não morra, não. Então, vamos pensar aqui. Pera aí, calma. Ah, e observação, ó, tio Chico, que eu ouvi você falando agora na live, tem umas especificações que você pede. Eu tenho 1,80, 120 quilos e eu tenho um total aí de 10 mil pra dar de entrada, só que eu vou financiar o resto, mas vou pagar com os juros que eu recebo de uma aplicação que eu tenho aí numa agência de cripto. Valeu. Ornelis, vamos lá. Eu realmente não recomendo pra iniciantes pegar rodovia, tá? Não recomendo. É muito perigoso, cara. O ideal é você, comprou a moto, continua fazendo o mesmo trajeto que você faz da forma que você sempre fez. Você é de ônibus, de qualquer outro transporte. E, enquanto isso, você vai, pelo menos em 90 dias, você vai se acostumar com a moto. Não adianta você pegar a moto e já botou na rodovia, porque aí você vai se ferrar, cara. Mal se acostumou com a moto, não sabe nem a ciclística, nem conhece a ciclística, já vai botar na rodovia. Não faça isso, tá? Pelo menos se acostumem com a moto, 90 dias dentro da sua cidade, tá? Pequenos trajetos na sua quadra, várias quadras, vai aumentando o raio. Usa a moto pra ir na padaria, pra ir no supermercado, pra dar o rolezinho no final de semana, mas não pega a rodovia ainda. Nos 90 dias, 90. Tio Chico, não posso. Pode. Se preserve, conheça a moto, conheça a dinâmica da moto. Eu tô falando porque eu sou mais velho do que você, cara. E eu digo, se você se acidentar, quebrar a perna, se lascar, você quando tiver ferrado, você vai pensar, pô, eu podia ter escutado Tio Chico. Então é melhor ouvir o conselho do que ouvir o coitado. 90 dias pra você é muito melhor do que você passar 6 meses numa cama, tá? Lascado, porque quebrou alguma coisa do teu corpo. Ou pra sempre numa cama, porque foi estúpido. Então, simplesmente, fique 90 dias com a moto, rodando dentro da cidade. Pequenos trechos pra você entender como é que ela freia, como é que é virando, como é que é passar marcha. Não adianta você já, sou solda, vou botar na rodovia e sair, dane-se, vou morrer feliz. Pode ser trouxa, não vai morrer feliz nada, você vai deixar um monte de gente triste por isso. Então, viva. O meu objetivo aqui é salvar vidas, é passar ideia pra vocês. Quer ir pra rodovia porque não tem jeito, e eu entendo. Porque nesse mesmo vídeo que eu faço, talvez não nesse, mas no outro que eu falei, eu digo que existem pessoas que não têm opção. Pessoas que moram em algumas cidades, que pra chegar a algum ponto, ou pra fazer algum tipo de compra, às vezes até fazer mercado, precisa pegar a rodovia. Mas você já pensou, você já viu, não sei se você já viu em alguma viagem de ônibus ou de carro que você fez, que a maioria dessas pessoas com motos de baixa cilindrada, elas frequentam o acostamento, elas não pegam as motinhas pra botar na pista, porque elas sabem o que acontece na pista. Então elas rodam no acostamento. Eu digo isso porque eu viajo, eu vejo sempre as motinhas de baixa cilindrada, essas pessoas que moram no interiorzão, na roça, o que quer que seja, ou em pequenas comunidades que estão longe dos centros maiores, das cidades um pouco maiores, elas pra fazer compras, pra ir pro médico, pro posto de saúde, o que quer que seja, fazer coisas básicas, elas vão pelo acostamento. Não tô dizendo que você vai fazer isso. Mas é simplesmente, essas mesmas pessoas que não têm opção, elas têm um senso de autopreservação. Então, o seu argumento é o argumento do jovem, inconsequente, que não tem jeito mesmo. Tem sim, você pode ficar 90 dias rodando. Olha que eu tô falando 90, mas se você não seguir isso, é capaz de você se lascar depois de 90 dias. Porque você tá dizendo que você tem que ir pro trabalho pegando a rodovia. Mas quem disse que você tem que ir pro trabalho de moto? Você pode usar a moto de outra forma. Até você saber o que é uma moto. E moto, Ornelis, você é jovem. Jovens fazem zerda. E jovens geralmente não têm senso de autopreservação. Por isso que o índice de arrasta pra cima que o povo fala, né, são de jovens. Isso porque é jovem, tem cocô na cabeça. Eu já tive cocô na cabeça, hoje eu tenho um pouco mais de cocô na cabeça. Você tem cocô na cabeça como todo jovem. O cara mais velho, ele tem mais cocô na cabeça. Você tem menos cocô na cabeça. Então, é o seguinte. Compre a... Eu recomendo, se você já sabe dirigir carro, já tem experiência na rodovia ou em cidade dirigindo carro, pega a Meteor 350. Se bem que você vai pegar a rodovia, a única moto que pode atender minimamente é a Meteor, cara. As outras eu não recomendo nem a pau pra rodovia. Você vai se lascar, tá? É a Meteor 350. Ainda assim, saiba, é uma moto de 200 quilos. É uma moto que se você fizer uma cagadinha na rodovia, arrasta pra cima. Entendeu? Então, eu não recomendo, tá? Você pegar a rodovia logo de início. Ficar pra sua conta e rir. Esse papo seu de amor feliz, não faça isso não, tá? Porque você tem mãe, você tem pai, você tem pessoas que se preocupam com você. E tenha senso de autopreservação, tá bom? Eu não gosto desse papo desses jovens dinâmicos que falam essas bostas, não. Eu não sou desse não, tá? Meu intuito aqui é preservar a vida, tá? Um beijo, lindão. Um beijo, lindão.